Agora que nós já entendemos um pouco do tamanho desse mercado das criptomoedas, para que elas vieram, eu vou falar um pouquinho sobre as principais delas. Vou te permitir entender um pouco mais sobre as principais. Nesses próximos vídeos eu vou falar um pouco as principais características, pontos positivos e pontos negativos do Bitcoin, do Ether ou Ethereum, Ripple, do Bitcoin Cash, do Litecoin e do Dash, que são as seis principais em tamanho de mercado. Como eu falei, são centenas, não dá para a gente passar por todas as moedas, mas mais para frente também nós vamos explicar como avaliar cada uma dessas moedas para você próprio tirar suas conclusões e com essas explicações que a gente vai dar agora, você já vai entender a dinâmica principal por trás dessas moedas e o papel delas e já vai te ajudar bastante também.